Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, estamos na Rua do Anel, né, rodovia aí, que vai interligar a gente, uma carraiada, vai interligar a gente a São Bernardo, estamos aí uns 15 minutos da estrada, uma acerração danada, sai em São José dos Campos com sol, aqui tá um pouco frio, mas é isso aí, fazendo 17 anos, estando aqui pegando uma caravana, esperar pelo menos um empate. Fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negro. Nós estamos, chegamos no estádio aí, primeiro de maio em São Bernardo, graças a Deus, viagem tranquila, deu tudo certo. Jogadores em campo aí no estádio primeiro de maio. Começa o jogo no primeiro de maio. Jogadores em campo aí no estádio primeiro de maio. Jogadores em campo aí no estádio primeiro de maio. Fui com amor, vale a cada, 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 vale a cada. Eu sou da morte, a suceio, eu vou toda a sua vida, eu sou do meu seu ser. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Açaí tradição, não importe o caminhão, sempre restarei contigo. Vamo com o Joãozão, vamo! Bora! Vamo! 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 O São José, o São José, o São José Vamo! Sou São José de coração Liberais! Não ganhamos! Agra do Vale, amor ao interior Vamo andar, vamo ganhar Vamo andar, vamo andar Vamo andar, vamo andar, vamo andar Vamo andar, vamo andar, vamo andar Vamo andar, vamo andar Vamo andar, vamo andar, vamo andar 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 Águia é o Vamos lutar até subir! A-Ga-e-ô! A-Ga-e-ô! A-Ga-e-ô, José! É São José! É São José! É São José! É São José! Saíram do estádio, São José ganhou, 1 a 0. Melhor presente de aniversário que alguém pode ter, pô. Pegar uma caravana, São José vencer por 1 a 0 no finalzinho. Quebramos a invencibilidade dos caras. E agora partir para São José e voltar para casa. Tamo junto! Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.